Música Olá meninas! Gente, já voltaram aqui no tom Eu tô aqui pra filmar tudinho pra vocês O making of da campanha de dia das mães da Caiba Gente, eu sou pirão Tem muita coisa linda, inclusive nesse lugar Vocês sabem que eu sou apaixonada Por isso é incrível E ó, vamos conferir Cheguei aqui E eu com a minha mãe ganhamos presente Olha só que caixa linda Mas gente, olha aqui amor Ai meu Deus Ó, coleção dia das mães pra vocês ficarem lindas juntas Ai vamos abrir, me ajuda Ou eu não abro da minha mãe, abro só a minha Eu não sei qual é a minha e qual é da minha mãe Ai que lindo Meu Deus, lindo Minha calça Linda Esse outro é meu também aqui de baixo É Nossa, ela é a minha, bem pequenininha Pra sua alegria Um tomzinho lindo Ai que lindo você vai Que linda, nossa Sabe o que que eu acho mais legal? Porque vocês sempre veem eu fotografando Dessa vez a gente vai filmar por trás das câmeras mesmo Porque eu não vou fotografar Eu vou ficar aqui com vocês E aí eu vou mostrar pra vocês como funciona tudo Um exemplo, gente, vou virar a câmera Que todo o pessoal da campanha De toda a gravação de filmagem Olha como é o set, que legal Mas aí eu quero saber como que tá sendo participado Tá achando Tá sendo uma delícia É a terceira vez que eu faço Caído E eu adoro, eu adoro fazer coisa de moda Ah, essa coisa meio blogueira Eu gosto de ficar trocando de roupa Tirando foto, fazendo vídeo Eu gosto E aí arruma cabelo, troca cabelo E troca as bijus, enfim Eu gosto, acho divertido Já dança, já canta A subinho, tipo cana O pessoal vai assim, ó Dança, vai, dança Tô esperando aí que tem que pagar um valor a mais E aí o pessoal se dançando Já tem alguma peça predileta que você mais vestou? Cara, eu amei o vestido jeans que eu tava usando antes Tem uma calça de cintura alta linda Que tá vestindo Vestindo que é uma beleza Você sabe se eu gostei? A jaqueta que você tava usando A jaqueta que você tava usando é minha Ela é linda, né? E ela é super confortável Pode deixar, eu te dou Porque eu tô tanto calor Porque não vai levar aquela jaqueta em cima Eu já que é minha Você tem peça aqui também? Tenho peça aqui em São Caetano Buzú Meu Deus do céu Aguenta o vídeo Cara, aguento Eu acordei Fui malhar Na verdade fui nadar Dei uma nadadinha Me dá esse foco Porque eu não tenho esse foco Oito da manhã, menina Eu fui malhar às oito da manhã Aí a anona tava ótima A água tava bem fresquinha Nem doeu Ah, mas eu falei Que eu tenho um corpo E você já é magra, né? Você não tá precisando fazer nada disso Não, não precisa Preciso ganhar Porque eu falei assim, ó Meu foco é sua peste Precisa ganhar Eu me rito com que vocês querem ganhar A gente tá dando a alma para perder E ela fala Eu preciso ganhar Não dou mais entrevista pra ela Eu só quero a sua peste Não vou falar com isso Deu um casinho, ó Bem malhado É isso? Acabou, então Pra você ver, né? Uns com tanto Outros com tão pouco Querendo mais, né? Mas perna é um negócio difícil É muito difícil Pra ganhar Mas pra quê? E a sua perna é ótima E a sua perna é ótima Acabou aquele desenho assim, ó Porque é esse desenho que você tem Mesmo fácil Tá, você quer o assunto Ó, é isso Isso que é difícil Entendi Sabe o que eu me identifico muito? Você é só apaixonada com o Padre e o Padre Você gosta muito E quem não é? Somos um milhão de pessoas assistindo o Padre e o Padre e o Padre e o Padre e o Padre É mais sério, né? Não é o Guilherme que serve Porque o Guilherme é bem vida louca É, mas na verdade Ele é vida louca Ele falou que o Padre é vida louca Eu acho que isso é pecado Ele foi vida louca O Padre só é bem humorável Sua louca A louca do negócio Talvez, né? Mas é que assim, a palestra eu digo é mais emocionada É, mas é isso que eu quero ver Porque o Thiago sempre me falou que ele tem uma palavra muito boba Muito E é isso que eu quero ver Eu mandei pra ele Até falei, eu tenho muita fé, Padre Eu acredito muito em Deus Eu sou muito católica Enfim, eu gosto muito de me comunicar com Deus Aí também acho que depende da religião Porque eu fiz pro espiritismo, na budismo, enfim Ah, Padre e Fábio, a gente te ama A gente te ama, me chama pra assistir sua palestra Me manda DMs também, tá? Olha, fala aí se ele não é dele que ele tá vendo esse vídeo Adorei Eu vou filmar mais agora Fechar essas câmeras Tá ótimo Fechado Eu tô bem de modelo, blogueira Coisas do tipo Tá bom então Essa perna do mundo de beija Agora, gente A Fê tá gravando Sabe o que nós vamos fazer? Invadir o camarim dela Com todas as roupas Eu vou entrando devagar Pra ver se ninguém vai brigar comigo Estamos invadindo Olha, gente Bem por trás das câmeras O figurino Esse é o vestido que ela tava usando agora Ai, que lindo Esse aqui a gente viu também Ai, o cabelo da Brenda é incrível E aqui Ah, a jaqueta Essa é a jaqueta Que eu quero, gente Simples assim Olha como ela é linda Quero muito essa jaqueta Já falei, Fernanda Tchau Não é sua Vamos ver o que mais é essas Ai, que linda Gente, eu não vi essa aqui também, não Gostei disso aqui Igual, gente Vamos ver no espelho Que linda Ela é bem parecida com aquela saia Deixa eu colocar aqui Opa, já tô desmontando todo o figurino dela, gente Desculpa aí Tem mais aqui Ai, que linda essa saia A blusa Essa aqui eu mostrei pra vocês A branquinha, né Olha que lindo É muito louco Porque a gente olha o comercial, gente Tudo organizado Tudo lindo Ai você olha pra trás É tipo um monte de coisa E olha isso, que legal Aqui já tem todo o planejamento De como vai ser E tudo desenhado Olha as meninas dançando Ai vai cortar Ai vai entrar só meio corpo Com o preço Olha que legal O dos meninos que eu cheguei Tava rolando Essa parte da arara Vocês viram? Olha É muito, muito legal Porque tem tudo aqui certinho Então é só ir seguindo os desenhos Ó, tem a parte da arara ali Todo o pessoal aqui Porque agora é o horário de almoço Que linda Tá rolando aqui mais um make-off E o pessoal tem que ir E aqui tem mais algumas peças Viu, Fer? E aí, amor? Tá gostando de ver por trás das câmeras? Não Olá pessoal Eu sou a Tassélia Alcoler E eu tô aqui acompanhando os bastidores Da coleção de Dia das Mães da Kaidu E eu tô simplesmente apaixonada O que eu mais gostei É que as peças estão muito divertidas Então tem várias coisas diferentes Tem umas peças lindas Eu tô amando essa jaqueta Inclusive que eu estou usando Esse aqui também é um conjuntinho Então eu tô apaixonada Eu gosto muito da marca Gente, vamos agora Pra segunda parte da gravação Eu já me troquei E eu tô com a jaqueta Jaqueta que a Fernanda Tava usando na primeira gravação Agora é minha, gente Eu falei que eu ia pegar Não falei? Peguei Eu tô com ela E tô com esse conjuntinho Olha só que lindo Mais fofo mesmo, gente É um novo cenário Olha só Olha que lindo, gente Que linda tá ficando É todo azul com amarelo E aí o pessoal vai ali pra gravar Já tem algumas modelos ali Vocês estão vendo aqui Uma modelo Tem outras lá Que já estão se trocando Olha só como mudou tudo Essa parte Aquela hora que eu mostrei pra vocês Que tava com o painel Olha só a mudança Que já deu por aqui Obrigada A Tassi passou um dia inteiro comigo Hoje na gravação Inclusive tem uma foto linda nossa No Insta da Caia Doce Viu já? É, tá bom de postar Vou botar aqui pra vocês verem A gravação já tá acabando por aqui E eu tô aqui com a Fê Sim Estamos fazendo snaps Já tá acabando Já tô indo embora? Já tô indo embora Ah, não acabei ainda não Por que que ela vai morrer ou não? Gente, a louca É mentira Pode ir Ela já trabalhou muito Eu ainda tenho que fazer Já gravei Você vai fazer algumas fotos agora Fotos, vídeos Desfile De artista não é fácil Muitos flashes Nem de blogueira, né? Não, você acha que vida de blogueira é fácil? Não é fácil não Eu tentei uma época ser blogueira Sério? Não tive tempo pra tudo Não deu Ah não, mas você também quer fazer tudo? Vocês trabalham É Você ainda vai pro teatro Tá querendo o quê? A pessoa também quer o quê, né? Não quer Não deu Não deu Beijo pra elas Um beijo Dá um beijo Beijo Todo mundo no canal Tchau Tchau